Que tal aumentar a renda familiar? Ter uma segunda renda? Você pode fazer isso sim, senhor, e tem que ficar à vontade. Pega o telefone, papel e caneta na mão, que nós vamos dar uma dica pra você, certo Ricardo? Você tem que comprar o kit gráfica rápida MaxiCard. MaxiCard é uma empresa já conhecida no mercado, já há 3 anos fazendo parceria com esse cartão de visita. Em todas as lojas, você já conhece, já viu. Brasil inteiro. Agora, o diferente é o seguinte, eles têm um kit gráfica rápida que eles estão oferecendo na promoção de Shop Tour. Pra você ganhar dinheiro, você vai montar a sua empresa. Olha, dá pra fazer o quê? Olha, é o seguinte, aqui vem uma pasta mostruária pra você já escolher os papéis que você vai trabalhar. Aqui vem a linha completa, então você tem aqui cartões de visitas, você tem a linha label, MaxiPaper, envelope. E muito importante, você tem aqui nesse CD, nesse CD, você tem toda a vivência da MaxiCard, tá? Na parte de gráfico expresso, porque a MaxiCard antes trabalhava com gráfico expresso. E a gente passa aqui, ó, dicas de como você ganhar dinheiro. Argumento de venda, te dá todos os detalhes de custo, quanto você vai gastar com tinta, quanto você vai gastar com papel. Que legal. Então aqui, já te dá um parâmetro de como vender. Vem cá, mostra aqui pra gente. Tá na tela aqui no computador. Vá lá, mostra o vídeo explicativo. Aqui tem o vídeo explicativo. Te dá passo a passo até os detalhes do software, tá? Olha a facilidade pra destacar. Olha a facilidade pra destacar. Destaque da Serrilha é perfeito, né? Quer dizer, qualidade lá em cima. Qualidade do papel, né? Excelente. Pode, tem o suporte técnico também. Tem o suporte técnico. Se a pessoa tiver dúvida, vai ligar pro suporte. Eles vão estar esclarecendo passo a passo. Olha, você faz assim, faz assado. É muito fácil, tá? Bem tranquilo. Vamos falar do preço, Ricardo? Vamos lá. Presta atenção aqui no preço. Esse kit completo você vai estar pagando R$ 67,00. E vai estar ganhando ainda o refil do cartão de visita. Aqui, ó. Pagou R$ 67,00. E levou o refil. Quanto que dá pra ganhar mais ou menos? Olha, se a pessoa se empenhar em vender pelo menos R$ 500,00 de cartão por dia, ela vai estar ganhando, vendendo a R$ 15,00 com custo de R$ 5,00. Ela vai estar ganhando R$ 1.000,00 por mês mais ou menos. Vai estar ganhando R$ 10,00 por dia, né? R$ 50,00 por dia. É, R$ 50,00 por dia. 20 dias úteis, R$ 1.000,00. R$ 1.000,00. Olha, você vai ter uma segunda renda. Dá só uma olhada no que você pode fazer. Isso você vê. A gente falou só em cartão de visitas. Mas você pode fazer o convite de casamento, você pode fazer o certificado. Pode fazer. Olha, você compra o kit e depois você só vai comprando o refil. Você vai comprar o refil e o refil você encontra pelo Brasil inteiro, tá? Não tem dificuldade de estar encontrando, não. Em papelaria, loja de informática, você encontra tranquilo, tá? Quer dizer que com R$ 67,00 vai poder montar a sua empresa. Vai montar a sua empresa. E vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro. Então faz o seguinte. De segunda a sexta-feira, com o horário? Vamos trabalhar das 8h às 18h. Sábado e domingo, plantão telefônico. Pode ser até as 20h, tá? Das 9h às 20h? Até as 20h, isso aí, tá? Telefônico. Não, no sábado e domingo nós vamos fazer das 9h até as 17h. Mas durante a semana nós vamos fazer das 8h às 20h. Das 8h às 20h? Vamos atender o pessoal. Tá querendo trabalhar aí. Você tá querendo ganhar dinheiro? Então dá uma ligada no telefone com ele. Vamos ligar pro Maxicardia. 011-5589-2381. Repita. 011-5589-2381. Você quer ganhar dinheiro? Então dá uma ligada. Vale a pena. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.